Fala pessoal, William Mendes aqui. Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o nosso Vasco. Eu não tenho postado tanto vídeo assim aqui nesse canal do Vasco. Por quê? Porque eu estou fazendo outras coisas, porque eu trabalho e eu não preciso ficar vindo aqui enganar vocês. Beleza? Qual que é o lance? Qual que é a fita? Está acontecendo muita coisa no Vasco e a gente está no ano de eleição. E o Vasco está isso daí. Prometeram muitos investimentos, prometeram times milionários, prometeram um Vasco superior a todo mundo. Infelizmente o Vasco está aí competindo. competindo, firme, com o Barbieri. Lembrando em alguns momentos aquele Barbieri pavoroso que treinava o Flamengo no começo, quando ele ainda era auxiliar. Quem não se lembra, ele fazia algumas cagadas e achava que estava certo. Mas o lance é o seguinte, o que eu queria falar com vocês nesse vídeo aqui, para você que assistiu, né? Se você gosta aqui do canal e estiver assistindo, aproveita e desce o dedo no like. O que eu quero falar com vocês é sobre essa entrevista que o Jorge Salgado, o presidente Jorge Salgado, o pior presidente que já teve dentro do Vasco da Gama, superando Roberto Dinamite e Alexandre Campello. O pior presidente que o Vasco já teve. Se você gosta do Salgado, desculpa ferir aqui seu sentimento, mas ele é o pior presidente que o Vasco já viu. Ele entrou através de uma liminar, ele brigou para entrar e quando entrou não conseguiu fazer nada daquilo que prometeu e ainda vendeu o clube. Então, não preciso falar muita coisa. Ele, então, voltando ao assunto aqui, o Jorge Salgado deu uma entrevista para o Fábio Azevedo, jornalista Fábio Azevedo. Muitas pessoas conhecem aí, desde programas da ESPN lá, Fox, se eu não me engano, que ele botava a camisa do nosso rival para pagar apostas e tudo mais, para ser servido de chacota em rede nacional. Nosso querido Fábio Azevedo entrevistou Jorge Salgado, que resolveu reaparecer do nada. Sabe aquela coisa do cara estava tranquilo, estava favorável? Resolveu reaparecer. Ano de eleição, ano em que o Vasco ainda tem 30% do seu futebol que fica a cargo de presidentes e gestores ali da Vasco, associação, resolver e tomar conta disso. E tem muita gente de olho nesses 30%, já que 70% é The Josh Wander. E, curiosamente, Jorge Salgado resolveu aparecer lá no canal do Fábio Azevedo para se fazer de vítima. dizer que pegou o clube falido, dizer que não deu para fazer isso ou aquilo porque ele tinha muita coisa para fazer, porque ele ficou sufocado. Quando, na verdade, o Jorge Salgado, quando entrou no Vasco, fez tudo aquilo que ele disse que não faria. Ele disse que não precisava vender o clube. Ele entrou no clube, o clube virou uma desgraça depois que o Jorge Salgado sumiu. Caiu para a segunda divisão, permaneceu na segunda divisão. Algo jamais visto. O Vasco tinha sido rebaixado. Já é uma vergonha. Mas cair para a segunda divisão e permanecer, junto com o Alexandre Pássaro aí, o passarudo. Aí eu te pergunto, cara, agora ele está fazendo um desentendido. Ele não sabe nada. A culpa é do banco. A culpa é dos caras que vieram cobrar o dinheiro. Eu fico pensando assim, cara, o Vasco está ruim, cara. O torcedor do Vasco está lascado. Porque esses caras estão reaparecendo agora para se reeleger. Para poder abocanhar o resto que sobra aí do Vasco da Gama. E Jorge já está com a maior parte... Desculpa, não pode falar mal da Saf aqui não, tá? Pode falar mal da Saf não. Mas Jorge tem dinheiro. Pegou lá seus empréstimos lá para poder comprar o Vasco. Para poder gerir o Vasco. Pegou, mas... Coisas de quem tem dinheiro. Pegar empréstimo. Deixar de pagar jogador. Sei lá. Coisas de quem tem dinheiro. Mas voltando aqui para o Salgado. Ele fez isso daí. Reapareceu lá. Fábio Azevedo. Manso da vida. E muito complacente. Demonstrando toda a sua solidariedade ali ao sofrimento do Jorge Salgado. Né? E é isso aí. Não amo tudo o que fala. Enquanto alguns canais aí ficam soltando notícia. Notícia. Bomba. Vai vir jogador tal. E não vem ninguém. Ou vem Cocão. Ruan Seco. Aquele outro esquisito lá que não sabe dar dois toques na bola. Que veio do Santos também. Enquanto alguns canais estão soltando aí que vai vir Matias Rojas. Agora surgiu o tal do Lianco também aí. Aí tem o tal do Coediar. Que já disse um tempo atrás que não jogaria no Vasco. E não é o perfil de contratação da 777. Os caras estão aí, né? Enquanto isso a gente sofre. A gente continua sofrendo. Empatamos o último jogo aí. Perdemos para o Bahia. E segundo o Barbieri está tudo certo. É por isso que eu não venho para cá todo dia ficar fazendo vídeo. Por isso que eu não venho para cá todo dia falar sobre Vasco da Gama. Dei tringar na vocês e fazer vídeos em outros canais. Agora eu tenho aqui. Eu prefiro fazer vídeos nos outros canais. Vim aqui para falar só quando eu quiser falar. Eu não vivo disso aqui. Plataforma não me paga. As pessoas não assistem os vídeos. Para que eu vou ficar me desgastando à toa aqui? Então é isso aí. Melhor fazer igual o Pai Carlos lá. Indo atrás da menina do suco. Fazendo os vídeos da resenha lá com o público dele. E pronto. Está tudo certo. Beleza? Saudações vascaínas. Pinta alguma parada interessante aí. Me der vontade. Eu faço outro vídeo aqui. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.